A partir de 1º de março, a Latam proibirá o uso de alguns tipos de máscaras em todos os seus voos, inclusive aqui no Brasil. A medida busca aumentar a segurança sanitária das viagens. Seguindo a recomendação de especialistas, a Latam proibiu o uso dos seguintes modelos em seus voos. Qualquer máscara com válvula, como os modelos FFP2, FFP3 e N95, os protetores bucais de lâmina de plástico e as bandanas. Segundo estudos e especialistas da área, as máscaras com válvulas acopladas são ineficazes para covid. Isso porque protege quem usa, mas permite que as partículas escapem pela válvula. Ou seja, se a pessoa que usa a máscara estiver infectada, mesmo sem sintomas da doença, ela poderá soltar gotículas com vírus e colocar em risco quem estiver por perto. As máscaras com válvulas são úteis para serem usadas em lugares com muita poeira, por isso ela é comum para quem trabalha em canteiros de obra, marcenaria ou com reformas. Ao permitir que o ar escape, a válvula ajuda a regular a temperatura e evita que o tecido umedeça. As máscaras aceitas pela Latam serão agora as máscaras cirúrgicas, as máscaras do modelo FFP2, FFP3 e N95 sem válvula e máscaras de tecido. O doutor em engenharia biomédica pela USP e pesquisador da Universidade de Vermont, Vitor Mori, explicou que a forma como o vírus é transmitido não mudou. O que mudou é que agora ele é mais transmissível e afirmou que, abre aspas, isso significa que precisamos inalar uma quantidade menor do vírus para desenvolver a doença. Por isso é fundamental que a gente comece a utilizar máscaras melhores e que reduzam a emissão de partículas potencialmente contaminadas. Fecha aspas. O pesquisador, que é integrante do Observatório Covid-19-BR, disse ainda que como não existe regulamentação e nem controle sobre a produção das máscaras de pano, é comum que as pessoas escolham um modelo pelo preço ou até mesmo pela estampa. E deu a dica, abre aspas. Quando falamos de máscaras, dois pontos devem ser levados em conta. Primeiro é o ajuste ao rosto, o quão bem vedada ela está. E segundo é a capacidade de filtrar as partículas. De nada adianta filtrar bem se ela não está ajustada ao rosto. Fecha aspas. A medida da Latam é semelhante à adotada agora em fevereiro pela Lufthansa, que também proibiu alguns tipos de máscaras em seu voo, seguindo as novas diretrizes do governo alemão. Desde o primeiro de fevereiro, a alemã Lufthansa só permite a bordo de seus voos o uso de máscaras hospitalares, a do tipo cirúrgica, ou filtrantes, FFP e sem válvula acoplada. As máscaras de tecido estão proibidas pela companhia aérea alemã. E quando você for procurar passagens aéreas baratas, use o nosso link de desconto que eu vou deixar aqui fixado nos comentários. Assim você encontra as melhores passagens aéreas com preços e promoções imperdíveis e ainda colabora com o meu trabalho. Combinado? Alguns países da Europa, como França, Alemanha e Áustria, estão em uma campanha contra o uso de máscaras de tecido. A recomendação é que a população use proteções feitas de materiais mais resistentes. Na Alemanha, para andar de transporte público e fazer compras em lojas e supermercados, é obrigatório usar máscara cirúrgica ou do tipo FFP. Segundo a OMS e a Organização Mundial da Saúde, máscaras médicas ou cirúrgicas devem ser usadas por pessoas com sintomas de covid-19 que tiveram contato com alguém doente, os maiores de 60 anos ou quem tem comorbidade. As máscaras de tecido surgiram como solução temporária quando ainda havia dificuldade na produção das descartáveis, mas ela acabou ficando. Uma máscara feita de algodão cobrindo adequadamente boca e nariz é o suficiente para ser utilizada em espaços abertos e com pouca quantidade de pessoas. As que possuem três camadas podem filtrar cerca de 70% das partículas. Já as máscaras cirúrgicas são indicadas para quando a pessoa for permanecer a menos de um metro de outras pessoas, principalmente em locais fechados, com pouca ventilação e muita gente. Ela deve ser utilizada sempre que a pessoa estiver gripada ou com suspeita de coronavírus. Segundo pesquisa recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o uso de uma máscara cirúrgica com uma de tecido por cima pode bloquear até 92% das partículas. E as máscaras de filtro, essa PFF2 ou N95, oferecem proteção maior do que a cirúrgica e é mais indicada para voos, viagens de ônibus e lugares com aglomeração. O 95% do nome indica que o artefato é capaz de bloquear até 95% das partículas, o que inclui aerosóis que permanecem suspensos no ar por horas e horas. Esse tipo de máscara vem com uma haste de metal para ser ajustada ao nariz e tem também dois elásticos, um para envolver o pescoço e outro para envolver a cabeça. Em alguns tipos, o elástico vai por trás da orelha. Elas podem parecer desconfortáveis, mas é justamente porque vedam mais. A máscara possui uma estrutura semi-rígida e uma espécie de bolsa que parece um bico de pato, que não deixa encostar no nariz. Os aeroportos e companhias aéreas brasileiras adotam medidas de segurança sanitária estipuladas pela ANAC e pela Anvisa. Entre elas estão a limpeza e desinfecção de aeronaves, o distanciamento social, a proteção dos profissionais e a suspensão do serviço de bordo. As empresas obrigam o uso de máscaras durante todo o voo, mas sem especificar o modelo, deixando a cargo de cada companhia aérea e mais normas. Então, verifique se há alguma obrigatoriedade ou recomendação específica. A única flexibilização para o uso de máscaras a bordo é para pessoas com problemas respiratórios comprovados, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou transtorno psicossocial, além dos menores de dois anos. Para ser liberado do uso, o passageiro deve preencher o formulário, ter um laudo médico e falar com a companhia aérea para solicitar a liberação. Falando em preencher formulários para voos, nesse vídeo aqui eu dou o passo a passo para você preencher a Declaração de Saúde do Viajante, a DSV, depois dar uma passadinha por lá. E se você for viajar por agora, faça um seguro viagem pensando na sua proteção e na proteção da sua família. Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue buscar a melhor opção com o melhor custo-benefício. E se você não sabe como funciona o seguro viagem, nesse vídeo aqui eu dou o passo a passo e te explico tudo sobre ele, inclusive como contratar seguro com cobertura para covid-19. Se você chegou até aqui, deixe sua curtida, se inscreva no canal para ajudar a gente na nossa meta dos 10 mil inscritos até o final de 2021. Hoje nós estamos com 5.900 inscritos, estamos quase lá. E para você que já conhece o nosso trabalho e está inscrito no canal, muito obrigada. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e deixar sua opinião aqui embaixo. Eu quero te conhecer. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagens. O meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!